A notícia foi como uma luz no fim do túnel e trouxe esperança para todos nós brasileiros. Uma das mais conceituadas instituições científicas do mundo, a Fundação Oswaldo Cruz vai produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Quando se fala em campanhas preventivas e especificamente vacinação, nosso sistema de saúde tem conhecimento e equipes prontas para entrar em ação. Sem dúvida, a experiência que a gente tem no Brasil com a vacina e com o programa de vacinação, que é um programa bastante robusto, bastante capilaridade, vai facilitar a distribuição e a vacinação em massa da população quando a gente tiver uma vacina disponível para a Covid-19. Sobre preço, mercadorias interceptadas, desvio de milhões em recursos públicos. Ninguém quer que se repitam a correria e o vale tudo que foi a compra de respiradores, leitos de UTIs e equipamentos de proteção. Quando a vacina ou as vacinas chegarem, tudo terá que ser diferente. O projeto do senador Alessandro Vieira prevê que a transferência de recursos federais para a compra das vacinas siga critérios técnicos, considerando o tamanho da população, o percentual dos grupos vulneráveis, a taxa da população já acometida pela Covid-19, além do número de casos e óbitos. Além disso, indica que a prioridade na vacinação seja para grupos de vulneráveis, como idosos, diabéticos e outros. O Brasil vem enfrentando a maior crise da sua história, no aspecto sanitário, com a pandemia do coronavírus e também no aspecto econômico, com o crescimento do desemprego, com dificuldades cada vez maiores para as famílias brasileiras. Para poder resgatar esse futuro, o processo de vacinação é absolutamente essencial. E nós sabemos e estamos já visualizando pelo mundo afora a dificuldade na distribuição desse insumo essencial. O projeto que hoje é votado no Senado tem a grande qualidade de estabelecer parâmetros claros, técnicos, afastando a politicagem e garantindo que a vacina possa chegar exatamente para aqueles que mais precisam.